Se você tem filhos, vai entender muito bem o que sentiu a Vaulene no momento em que precisou voltar ao trabalho e se viu sem muitas opções de onde deixar a pequena Tulipa. A gente não tem aqui um suporte de creche da prefeitura, tanto no bairro do Guamá como na terra firme, que garanta que a gente possa deixar nossos filhos com uma educação integral. Eu preciso deixar minha filha em um lugar seguro, ao qual eu possa trabalhar com tranquilidade, sabendo que ela vai receber uma boa educação, que ela vai ser bem cuidada. E a creche tem esse papel fundamental na nossa vida. E com a Jaqueline não foi diferente. Depois de quase dois anos fora do mercado de trabalho e com a situação financeira da família apertada, ela também contou com o apoio da creche para voltar a trabalhar. E agora ela e as outras famílias contam com a solidariedade das pessoas para manter os filhos na escola. O que a gente está pedindo é ajuda para manter as crianças dentro da escola, tirar a rachadura, desenvolver, mas também a escola, porque ela serve como uma casa das crianças, né? Porque elas passam o dia todo lá. A creche Betinho é mantida por uma associação sem fins lucrativos há mais de 26 anos e atende famílias carentes do bairro do Guamá e da terra firme. O local foi interditado em junho deste ano após passar por uma vistoria de engenheiros que apontaram problemas no telhado, nos banheiros, além de rachaduras na estrutura do prédio. Mesmo o prédio ainda estando interditado, essa aqui é a única cozinha que a Fernanda tem para preparar o alimento das crianças. E dá medo, né, Fernanda? Dá bastante, muito medo de ficar aqui. Sem medo, né, de eu estar cozinhando, né, de repente, desabar, né? As turmas foram reduzidas e a creche passou a funcionar em um espaço cedido pela Associação de Moradores Gabriel Pimenta na terra firme. Para quem já atendeu mais de 3 mil crianças, hoje a gente está atendendo só 40. Por quê? Porque quando a gente perdeu nosso prédio que está interditado, a gente dava reforço, a gente tendia crianças de quê? Do primeiro ano até o quinto ano. E esse era o papel da creche, o reforço. Tirar nossas crianças da rua e trazer para dentro da creche. Lá a gente oferecia um lanche para eles. E tudo isso, infelizmente, nesse momento está tudo parado. Cuide na gente, ajuda a nossa creche! E aí E aí